Olá galerinha, estamos com mais um vídeo no canal, olha só, nós estamos aqui no Suns Club, galerinha Nós iremos visitar esse mercado aqui, olha só E eles agora não querem mais fazer compra, eles querem só ficar brincando aqui, olha só É doida, Tim Você hein, Tim, você tá aqui, hein, Tim Oi, 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 meu Deus Chama alguém aí desse mercado Galera, olha, é o seguinte, aqui no Suns Club aqui Olha, e vai cair, tá vendo, fica com muita gracinha, olha só Não sei se as coisas querem muito em conta não Tem bastante coisa legal aqui Mas o que eles mais gostaram foi isso aí, olha Tá, se você quiser visitar o Suns Club de Campo Grande Vem aqui Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau Tchau, que eles não querem nem conversa